Ideias novas são perigosas. Olhe os seus amigos. Eles se agarram às ideias antigas porque não conseguem imaginar um mundo diferente, um mundo melhor. É isso que ele traz. Sim, o pai é perigoso. Sim, o pai é perigoso. Mudando posição. Não dá pra fazer nada daqui. Não dá pra fazer nada. Meu amigo disse que vi uma pessoa perto do salão pegando umas plantas e tá. Meu amigo disse que vi uma pessoa perto do salão pegando... Vai parar! Mudando posição. Meu amigo disse que vi uma pessoa perto do salão... Meu Deus! Eu te ajudo! Vou avançar, tentar dar uma visão melhor. Jesus Cristo! Podia ter sido melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amigo disse que vi uma pessoa perto do salão pegando umas plantas e tá. O cara tava falando que o segredo pra lutar contra a seita era mudar sua química. Drogado do caralho. Vamos! Vamos lá! Tchau! Vamos lá! É bom dar uma causa Aos O que é que é o Puma? Melhor não deixar aquele bicho à solta assim. Mudando posição, não dá pra fazer nada daqui. Mudando posição, não dá pra fazer nada. Senhor, se este é o dia que me chamas pra casa, que eu morra sobre uma pilha de cartuchos. Vou matar todos! Vou pegar um Angul melhor. Um na mira. Na dificuldade vale tudo. Lugar ruim. Vou pra outro. Se encontrarmos um bloqueio de estrada, toma cuidado. Se dependesse da seita, a gente morreria de fome. Temos que saber caçar a própria comida. Você tem jeito de que sabe usar uma arma. Você tem o brilho da caça no olhar. Isso é bom. Do jeito que as coisas estão, você precisa saber se defender. Essa seita de merda. Todo mundo achava ridículo quando eles falavam de fim do mundo. Se você quer comprar, eu vou vender. Bem, como eu ia dizendo. Essa seita de merda. Todo mundo achava ridículo quando eles falavam de fim do mundo. Mas olha agora. Vai ver, é verdade mesmo. Aqui não existe mais lei. Não tem mais ninguém protegendo a gente, então temos que nos virar. As únicas coisas que importam são não morrer e comer. Tem algumas coisas à venda, se quiser. Munição, equipamento. Coisas úteis em tempos assim. E se você tiver peles de animais, eu posso pagar bem por elas. Me poupa de ter que sair pra conseguir. O mundo virou um lugar perigoso. Se você se deparar com algum Edenete, mata sem nem pensar duas vezes. um sófato. Mas os Abdul Z من .... Eu quero saber quem ensinou esses fanáticos a fazerem as drogas. Espero que você dirija melhor do que a ti. Eu sou uma guia. Tudo bem? Estou respirando. Eu quero encontrar quem fez essa música e dar um tiro. Música É bom dar uma coisa. É bom dar uma coisa. Não tem pena, pode. Peguei. A prisão já tem sido pior. Para, vou descer. A CIDADE NO BRASIL 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 Entendido Homem abatido Preciso de médicos A arma enferrou Preciso de munição Você salvou a nossa pele Eles estão dando todo o suor e sangue há dias Não param nunca Eu cutuquei a onça com varicúrta Caminhões à vista Droga Médico Recruta Preciso de você naquele muro Me torne, vou subir Uma transposição Não dá pra fazer nada daqui Não dá pra fazer nada daqui Ajeita Não dá pra fazer nada daqui Ajeita Vamos lá Ajeita Lugar ruim, luta outro. Estão indo no Muro Oeste! Estão indo na sua direção! Muro Oeste! Lado Oeste! Tenha cuidado! Estão vindo pelo lado Oeste! Estão acabando com o portão! Me acertaram feio! Eles passaram por nós! Passaram pelos muros! Imi até você! Porra! Você pode mais! Vamos lá! Eles entraram! Cuidado! Estão indo atrás de você! Vou pegar um! Eu preciso de ajuda! Gonçalo! Vocês não me assustam! Tem um caminhão de gasolina vindo! Destrua ele! Olha o caminhão! Está indo para o portão! Eu preciso de ajuda! Super para o armão! Eles invadiram o portão, segurem eles lá! Tem anjos chegando aqui! É a música! Eles são atraídos pela música! A música tem que parar! Esses anjos não falam de mim! Podem desligar os vários! Atirem os alto-falantes! Atirem os alto-falantes! Esses cargos estão tocando aquela música de antes! Destrua eles! A música tem que parar! Corta a porra dessa música! Tá atraindo os anjos! A música tem que parar! É a música! A música tem que parar! O que é isso? Não é? 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 Arrebente! Vamos para frente! Isso vai para os anjos! E acertar o ferro! Essa música do caralho tem que parar! Os anjos reagem a ela! Destrua esses veículos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me acertaram, filho! Valeu! Salvou meu corpo! O que é isso? Está aguentando! Você está voando, irmão! Ah! Acerte! Primeira arma de novo! Ajuda aqui! Chama o médico! Chama o médico! Práximo! Cuidado! Práximo! Vá bom ontem! É o doce? Vá bom ontem! Vá bom ontem! A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! Ah! Ah! Esquiteto! Ah! E se toca, onde é? Não é de quem pode... Ah! Ah! Droga! Cobertura avançando! Ah! 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 Eu te devoro, vamos andar. Pode fazer sofrer, pode deixar. Cacete! Mais que tronco! Socorro! Descendo, está acontecendo. Eu vou ver se posso ajudar. Continue retirando, pardo! Desce agora! Paracuda! Manda a pé! Isso, sim! Espírito guerreiro! Espírito guerreiro! O que é isso? O que é isso? Espírito guerreiro! Aaaaah! Então você vai ter o seu anuncio. Você vai ter o seu anuncio! Você vai ter o seu anuncio! Você vai ter o meu anuncio! O ROGERS tem um soldador elétrico lá dentro, o FUTE usou por último, pegue lá! Vocês comigo! Comecem a juntar coisas de metal, se precisarem arrancar portas, que seja! Agora vamos, não temos muito tempo! Algum problema? Não, uns Edenettes escalaram o muro, pegamos eles. Porta! Não está tão ruim, vai ficar bem. Mantenha a pressão. Sabe, eu ia me aposentar ano passado. Tinha medo de ficar entediado. Ei, vai apresentar a gente ou vamos ficar parados nessa merda se olhando? Língua já! Ah, se fode, Virgil, hoje não. Já falei antes, mente vulgar é sinal de... você não está usando o seu botão. Não, não estou usando. Preciso de um relatório. Mas somos Cougars! Na verdade, não. Veja, estou usando o meu botão. O xerife está usando o dele. Essa pessoa está... Desculpe, quem é esse? É um dos meus agentes. Mas seus agentes não foram levados? Ele não foi. Pelo que eu ouvi, tem dado trabalho para o portão do Eden. É mesmo. Bom, espero que esteja aqui para ajudar. Não aceitamos moleza. A Trace é legal depois que você a conhece. E tem razão quanto ao trabalho. Tem muito o que fazer. É só perguntar. Que bom que está aqui. Então, tá. Não me provoca, garoto. Parem de palhaçada. Parem de palhaçada